Isso, nós fizemos a escrita Fizemos a leitura do banco E agora vamos continuar Terminando as outras etapas Vamos fazer a leitura Só que agora vamos buscar todo mundo que está no banco Eu vou criar essa classe Leitura todos do banco Do mesmo jeito que a gente fez essas duas aqui Botão direito New class Leitura todos banco No mesmo pacote das outras duas Pacote testes O que a gente vai colocar aqui dentro Dessa classe O método principal está lá no passo 15 Vou colar aqui dentro CTRL SHIFT O Tem que arrumar os importes aqui Aqui a gente está usando um list De cliente Para quando a gente pegar a resposta Pegar todos os clientes Eu tenho que fazer o importe do list Tem um monte de list na biblioteca O que a gente quer É esse Java útil list Então é ele que eu vou selecionar aqui O restante já foi automático Porque não tem opção Só tem um O único que ele não sabia era o list Qual que é a ideia aqui? Quando a gente fez a leitura de um A gente pediu para o cara digitar um código E aí usou o método find do entity manager Para buscar um cliente com aquele código Só que agora quando eu vou fazer a leitura de todos Não existe um método no entity manager Que busca todos Se vocês olharem no entity manager Tem bastante método aqui Tem o find Para buscar um objeto Mas não tem um objeto Busque todos Não tem um find all aqui Nada parecido com isso Nesse caso a gente vai estar usando JPQL para fazer isso A gente ainda não viu A parte de JPQL A gente vai ver ainda Mas rapidão aqui Só para a gente ver Como é que a gente faz Essa consulta Mesmo esquema Eu preciso criar O entity manager factory Ele tem que estar associado A uma persistence unit Com esse entity manager factory A gente consegue criar O entity manager E é ele que a gente vai estar usando No restante Agora é diferente Com o entity manager Eu vou pedir para ele criar uma carry A gente vai ver JPQL daqui a pouco Mas eu vou falar para ele criar uma carry From client Aqui from client Não é SQL Aqui é JPQL O from não é na tabela client O from é na classe client Então esse from client É da entidade client É lá na classe Com C maiúsculo aqui Então não é SQL O resultado que ele vai me trazer São clientes Vou guardar isso numa type de carry Depois eu pego essa carry E mando executar E trazer uma lista de resultados Então ele vai trazer todos os objetos Da entidade cliente Eu joguei isso num list Uma vez que eu tenho todos os clientes Aí eu posso mostrar na tela Eu dei um system out Para mostrar um por um Terminou de usar Fecha Fecha o entity manager Fecha o entity manager factory E aí dá para testar Salva E roda Está aqui a saída O que ele fez? Ele gerou um select De todos os dados de cliente Da tabela cliente E mostrou No caso eu tinha cadastrado Quatro clientes Aquele dia Está lá Os quatro clientes cadastrados Que a gente tinha feito Na última aula A gente ainda vai ver Eu falei para vocês A gente ainda vai ver com calma Essa parte das consultas Aqui é só para você Ter um pronto Que é para buscar todos Vamos remover alguém do banco Mesmo esquema Junto com os outros testes Eu vou criar uma nova classe Vou chamar ela de remoção banco No mesmo pacote Com o código Do passo 17 CTRL SHIFT O Aqui a gente vai estar usando o scanner Ele já sabe Já trouxe para cima Aqui o que a gente usa Java útil scanner O restante já veio automático Como eu vou remover alguém do banco Eu não vou sair direto E apagar o cara Sem perguntar Se é ele mesmo Que o cara quer resolver Que é remover Então Nesse programa O que eu fiz Primeiro eu peço um código Que é o código Do cliente Que você quer remover Aí eu vou buscar Esse cliente Eu estou fazendo um find Do cliente Com aquele código Guardei aqui Nessa referência Só que antes de remover Eu tenho que testar Será que realmente Ele encontrou um cliente Por que? Se você passar um código Que não existe Você vai receber nulo aqui Então primeiro eu testo Olha esse cliente Ele é diferente de nulo Se ele é diferente de nulo É porque ele achou um cliente Tá Aí eu vou lá e removo de cara Não O que eu vou fazer? Eu vou mostrar esse cliente Na tela E vou perguntar para o usuário Você tem certeza Que quer remover esse cliente? Aí eu vou ler uma resposta Via teclado Se ele responder sim Aí vou lá Começa a transação Tem que ter a transação Porque remoção Vai mudar o banco Sempre que muda o banco Tem que ter uma transação Para cuidar disso Então Começa a transação Peço para o Entity Manager Remover Esse cliente Que eu tinha buscado aqui Aí sim Finalizo a transação E aviso o cara Que foi removido Com sucesso Se chegar nesse else É porque ele não encontrou Um cliente Com aquele código Que você digitou E aí fecha todo mundo O Entity Manager O Entity Manager Factory E o Scanner Então a única diferença Nesse programa É que Primeiro a gente busca Para confirmar Se o cara realmente Quer remover Se você tirasse Essa parte de confirmação Era bem mais rápido Essa parte aqui É só remover o objeto Direto aqui Testando Ele vai perguntar um código Se eu colocar um código Que não existe 500 Ele buscou Um cliente Com o código 500 Não achou Eu recebi nulo aqui E aí ele caiu no else E mostrou Olha, cliente não encontrado Com esse código Agora se eu passar Por exemplo 4 Olha lá Passei o 4 Ele fez o Select Achou a Maria Aí me perguntou Você quer realmente Removê-lo? Eu vou falar que sim Ele fez o que? Ele gerou um Delete Quando ele encontrou Esse Remove aqui Ele fez um Delete Para um cliente Onde o código É igual ao código Da Maria Que era 4 E aí cliente Removido com sucesso Como é que eu sei Que funcionou isso? Se você buscar Todos de novo A Maria Não aparece mais Está lá Grosbido Estrubilo Obaldo E o João A Maria De código 4 Não aparece aqui Se você vier no banco E olha A Maria Estava lá Se você Fizer a consulta De novo Não tem mais A Maria Remover o objeto Para a gente E o nosso Último teste Alterar o banco Eu vou criar Uma classe Alteração do banco No mesmo pacote O código É do passo 19 E o banco Ctrl Shift O Scanner O resto Vê automático Esse aqui É o mais complexo Deles Porque a gente Vai fazer Uma série De coisas Que não precisa No resto Então eu quero Alterar um cliente Ok Eu vou pedir Para ele digitar O código Do cliente Aí eu vou Buscar esse cliente No banco Se encontrou Esse cliente Eu mostro E aí eu pergunto Para o cara Você quer realmente Alterar Esse cliente Se ele falar Que sim Aí começa A parte De alteração Só que Para alterar Ele pode Alterar O nome Ele pode Alterar A idade O sexo E a profissão O código Não Porque o código É a chave Eu não posso Mexer nela Pelo programa Lembra que o código Está sendo gerado Automaticamente Pelo banco Para a gente Mas ele pode Alterar Qualquer uma Dessas partes Então o que Eu fiz Lembra que Se tiver Uma transação Aberta E você alterar O objeto Quando a transação Termina O JPA Gera para você Um update No banco Então eu comecei A transação E entrei Num laço Eu fiz aqui Um do while Enquanto O cara Não entrar Com o valor 5 Esse do while Vai ficar Rodando 5 É para terminar O laço Quando ele Falar 5 É porque Ele quer terminar Essa parte De alteração Ele já alterou Tudo o que Ele queria Então eu entro Num laço E aí eu pergunto Qual é a parte Que ele quer alterar É o nome A idade O sexo Ou a profissão Se ele falar Que quer alterar O nome Eu vou lá E leio Um novo nome E seto Isso dentro Do objeto cliente Que a gente Buscou aqui Em cima Se ele falar Que é a idade Eu altero A idade Depois o sexo E a profissão Ele fica num laço Alterando o que Ele quiser Quando ele alterar O valor Que ele queria Ou os valores Que ele queria Ele pode falar O 5 Para sair do laço Quando sai do laço Eu termino A transação Então durante Toda essa mudança Que ele estava fazendo No objeto A transação Estava aberta Então quando A transação Termina Ele vai gerar Um update E vai sair Arrumando Os valores Que você colocou No banco Dentro desse update Fora de lugar Avisa Que alterou Com sucesso Esse else É quando ele não Encontra um cliente Com aquele código E aqui fecha tudo No meio desse programa Vocês vão ver Que tem uns Nextline Perdido Aqui em alguns lugares Não sei se vocês Lembram Mas quando a gente Faz mistura De leitura De string Com números Costuma dar problema Na linguagem C A gente costumava Fazer um flush All Lá da vida No Java Não tem um flush All Então no Java Quando a gente Mistura as coisas Por exemplo A última coisa Que eu tinha lido Aqui era o inteiro Ok O problema é que Quando ele lê O inteiro Ele não lê O número E o enter Que você pressiona Ele só lê o número É como se o enter Dessa entrada Ficasse parada No buffer Do teclado Esperando para ser lido Então aí Qual é o problema Desse enter Que ficou no buffer Quando ele vem aqui E pergunta Digita o nome Se eu cair direto Na leitura do nome O que ele lê Na verdade Vai ser o enter E aí ele Como se tivesse passado Batido na leitura do nome Não é que passou batido Ele lê o enter E vai ler o nome vazio Por isso que tem Esse nextline Que está aqui Eu tiro o enter Que ele digitou Para depois Quando ele chegar Nesse nextline Aqui ele parar Na idade Eu não preciso Porque leitura de número Depois número Vai funcionar Esse não tem problema O sexo Com o next Aqui eu tenho que testar Eu acho que Precisaria parar também Mesma coisa O string Eu parei primeiro Para depois vir aqui E voltar Para o laço Vamos testar Isso aqui Eu acho que Precisa também Vamos pegar o código A gente não rodou ainda Então vamos executar Para a gente ver Funcional Vai perguntar um código Mesmo esquema Se você botar um código Que não existe Ele busca Aviso que não achou Se você colocar um código Que existe Por exemplo O 3 é o João Ele buscou Fez um select Mostrou o João E perguntou Você quer alterar? Não Terminou o programa Terminou o programa Agora Se vier Código 3 Buscou o João Eu quero alterar Ele entra naquele laço Nome, idade, sexo ou profissão Vamos testar Se eu botar Sexo Ah não Está ok Ele para Então não precisa De um next line Antes de fazer A leitura do sexo Mudar o sexo do João A idade do João Estava com 30 Vou botar Ele ficou mais velho Agora 31 Como mudou o sexo O nome do João Agora virou Maria Não quero mexer Em mais nada Nesse objeto 5 Quando eu Apertei o 5 Ele saiu do while Do while Transação termina O que o Ibernate fez? Gerou um update Update na tabela cliente Setou os 4 campos De novo Mas eu não alterei 4 campos Professor Mas não tem problema Ele vai pegar O valor antigo Do objeto Então o seu Dado que estava lá Antes não muda Agora os campos Que você mudou Vão ser alterados Como é que eu sei Que funcionou? Testa a leitura De novo Se você buscar agora Não tem mais o João Código 3 É a Maria Com 31 anos Está feita a alteração Do banco E aí acabou Essa prática A gente vai começar A ver então Os relacionamentos Entre as classes Começando com Um relacionamento De um para um Dificilmente O seu sistema Vai ser feito De classes isoladas Normalmente as classes Possuem relacionamentos Entre si Esses relacionamentos Eles precisam ser mapeados Como assim mapeado? A gente tem que explicar Para o JPA Como é que ele pega As informações Da nossa entidade E coloca isso Numa tabela Ainda mais quando tem Relacionamentos Entre essas tabelas Esses mapeamentos Esses relacionamentos Eles podem ser aí De um para um Muitos para um Um para muitos Muitos para muitos E podem ser também Tanto unidirecional Quanto bidirecional Então você tem aí Quatro tipos Unidirecionais Ou bidirecionais A gente vai começar Vendo O mapeamento De um para um Quando ele é Unidirecional Por exemplo Eu tenho aqui Um empregado Esse empregado Tem uma vaga Os exemplos Que a gente vai estar Usando aqui Moçada Eles não fazem Muito sentido Não Provavelmente você Não usaria isso Num sistema real Desse jeito Mas eles foram Criados mais É para vocês Entenderem só Os relacionamentos Não se preocupe Que o exemplo Aqui não vai ser Muito feliz Não Por exemplo Você não vai ter Uma entidade Vaga Só para guardar A vaga do cara No estacionamento Era muito mais fácil Você ter criado Um novo atributo Dentro do empregado Com a vaga dele Aqui é só feito Desse jeito Para vocês entenderem O relacionamento Então empregado Um empregado Tem uma vaga A vaga é sempre De um único empregado E nesse exemplo Se vocês olharem O relacionamento Tem uma seta ainda Isso significa Que o empregado Conhece a vaga dele Mas a vaga Não sabe Qual é o empregado Que aquela pertence Então é um para um Unidirecional Só do empregado Para a vaga O que a gente Tem que fazer Normalmente A gente começa Pela parte Mais simples Que é a parte Que não conhece As outras entidades Por exemplo A vaga não conhece O empregado Então é mais fácil A gente começar O mapeamento Por ela Eu vou pegar A vaga Então O que eu vou fazer Nessa vaga Eu tenho que fazer Tudo que a gente fez Naquele exemplo Do cliente Eu tenho que tornar Ela uma entidade Então tem que implementar O serializable Tem que ter Um consultor padrão Tem que ter Um equals E um hashcode Eu não vou colocar Isso em todas elas Porque senão Vai encher demais O slide Ninguém entende Isso aqui Mas como é que eu Tornei ela uma entidade Está lá Arroba a entity A tabela Chamada a vaga Um v minúsculo A chave primária Para mim Nesse exemplo É o código E é gerado Automático Pelo banco Está pronto Ele é uma entidade Agora Não tem que fazer Mais nada Em relação a vaga E o empregado Então aí o empregado Já muda de figura Porque o empregado É onde conhece Ele conhece a vaga Então dentro Da classe do empregado Tem que existir Um atributo vaga Está lá Dentro do empregado Private vaga Vaga O empregado Conhece a vaga dele A vaga Não sabe do empregado Tem que ter Esse mapeamento Então De novo Toda parte Para tornar O empregado Uma entidade Já existe Aqui Que eu tenho que fazer Só O relacionamento Olha Private vaga Vaga Essa vaga Tem que estar Mapeada Aqui o que a gente faz A gente vai estar Usando essa anotação Arroba One to one Como assim One to one É um para um É como se fosse Um empregado Para uma vaga Esse é o relacionamento Que está lá No diagrama De classes É um empregado Para uma vaga Um empregado Para uma vaga É assim que a gente Lê essa anotação Quando você coloca Isso Desse jeito E pede No caso aqui Eu pedi Para o próprio JPA Criar as tabelas Para mim No banco Para ver O que ele entende Quando eu faço Esse mapeamento Ele fez isso aqui Ele criou A tabela empregado Ele criou A tabela vaga E aí ele pegou A chave Da vaga E trouxe Para mim Para dentro Do empregado Ele fez isso Por causa Dessa anotação Ele sabe Que tem que pegar A chave da vaga E colocar dentro Da tabela empregado Para mim É o que ele fez aqui Nesse relacionamento Nesse mapeamento De um para um A gente pode colocar Algumas outras coisas Você pode obrigar Que a entidade Referenciada Exista Antes de persistir Um objeto Usando esse Atributo optional Lá na anotação One to one Então Eu podia ter colocado One to one E falado para ele Olha Optional Igual a false Quando você coloca Isso aqui Nessa anotação O JPA Vai dar erro Caso não exista Uma vaga No objeto Quando ele for Persistir o empregado Imagina que Quando eu for salvar O empregado O JPA Vai obrigar você A ter uma vaga Colocada aqui dentro Antes de salvar O empregado Antes de persistir ele Se você colocar Sem o optional False A JPA Poderia colocar nulo Na chave estrangeira Do empregado Então se você Coloca isso aqui Você é obrigado A ter uma vaga Aqui dentro Antes dele persistir O empregado Você não coloca O JPA pode vir Nessa chave estrangeira E colocar nulo Não tem ligação Nenhuma com vaga Aí depende Do que você quer Fazer no sistema Você quer permitir Cadastro de um empregado Sem ter uma vaga Se quer ou não Aí você pode usar Esse optional Para isso Outra coisa importante O cascade Por padrão As operações Executadas No empregado Elas não são Cascateadas Na sua vaga Isso quer dizer que Quando eu removo O empregado Ele não vai automaticamente Remover a vaga Para mim Não é porque tem Uma vaga Dentro do empregado Que o JPA Vai fazer isso Então quando eu Por exemplo Insiro o empregado Ele não vai inserir Automaticamente A vaga no banco Quando eu removo O empregado Ele não vai automaticamente Remover essa vaga Do banco Ele não faz isso Direto para você Então como ele não Faz isso automático Você teria No seu programa Salvar uma vaga Anteriormente Então você teria Que ir lá Salva essa vaga No banco Deixa ela Sobre o controle Da JPA Como assim Deixar sobre o controle Lembra daquele Ciclo de vida Do objeto O gerenciado É quando você Persiste Ou quando você Busca Então para ele Estar sobre o controle Da JPA Ou você faz isso Depois da inserção Ou depois de ter Feito uma busca E aí sim Você coloca Esse objeto Dentro do empregado Para então salvar O empregado No banco de dados Isso aí Daria certo Mas se você quiser Você pode alterar O padrão Do cascade Das operações Usando esse Cascade type O cascade E o cascade type Aqui Eu posso falar Para ele Olha One to one Ok O cascade Eu quero que você use Cascade type Pontual Na vaga Isso aqui Eu estou falando O seguinte Olha Todas as operações Que você fizer No empregado Aplica também Na vaga Então se você Estiver persistindo No empregado Ele vai salvar A vaga Se estiver removendo O empregado Ele vai remover A vaga E assim por diante Eu posso escolher O valor que eu quiser Eu posso colocar O cascade Para todas As operações Só no persist Só no merge Só quando eu remover Só quando eu fizer Um detach Ou só quando eu fizer Um refresh Então esse cascade Com o cascade type All Ele faz com que As operações aplicadas No empregado Também sejam feitas Na vaga Quando você salvar O empregado A vaga também Vai ser salva Lembrando que É preciso existir Uma vaga Para poder usar A sua chave Na tabela empregada Por isso que ele vai salvar A vaga primeiro Para você E você pode misturar Também Por exemplo Eu podia falar Olha No cascade Eu quero que Quando eu persistir E quando eu fizer Um merge Isso também se aplique Na vaga Então quando eu fizer Fazer o persist Ou quando eu estiver Fazendo uma alteração Com o merge Ele vai aplicar A operação Tanto no empregado Quanto na vaga Do empregado Agora as outras Operações não Ele vai ignorar A vaga Então quando eu Remover o empregado Por exemplo Aqui Não vai remover A vaga Que é o que a gente Quer normalmente Você não apaga A vaga Do sistema A não ser que alguém Tenha ido lá Fisicamente E destruído a vaga Não existe mais Aquela vaga Aí tudo bem Aqui não O empregado sai Mas a vaga Continua Cuidado com esse cascade Na hora de remover Objetos Por que Se você tiver configurado Com o remove Ou com all Ele apaga os relacionamentos Também Então as vezes Você esquece disso E põe lá Cascade type all E aí você vai lá Apaga o empregado E esquece Está apagando a sua vaga Também Aqui empregado Vaga não tem tanto problema Mas dependendo Do que você estiver Apagando no banco Vai dar um trabalho Danado Para você resolver O problema depois Cuidado Com o cascade Um para um Unidirecional Voltando lá A coluna que é gerada Na tabela Para o relacionamento Ela recebe Por padrão O nome da classe Referenciada Seguida de um underline E do nome Da chave primária Acho que no desenho Já estava errado Já estava arrumado Quer dizer Já botei ali No desenho Código vaga Esse não é o nome padrão O nome padrão É pegar o nome da classe Referenciada No caso é vaga E aí o nome da chave primária Dentro da vaga Que é código Aí o código O nome da coluna Ficaria vaga código É isso que estaria Dentro da tabela Empregado Bom Eu não quero esse nome O que a gente pode fazer Para mudar esse nome Na hora que a gente Faz o mapeamento A gente usa Essa anotação Join column E aí passa o nome Que a gente deseja Então One to one Join column O nome da tabela Da coluna De join Eu quero que chame De código vaga Isso antes do atributo Aí sim O JPA sabe Que quando ele for Pegar a chave Da vaga E colocar dentro Do empregado A coluna A coluna que ele vai usar É a coluna Código vaga Aí sim Sai com aquele desenho Que eu mostrei Para vocês Então a gente Pode mudar O nome da coluna Que faz a ligação Entre as entidades Aí Um exemplo Completo aqui Por exemplo Podia ser esse Lá no empregado One to one O cascade Só quando fazer Persiste Emerge E a coluna Que vai receber a chave Eu quero que chame De código vaga Em cima da vaga Está feito o mapeamento Na vaga Não mudou nada Na vaga Continua uma entidade Simples E aí eu fiz exemplos Em toda Todo o material Que a gente vê aqui Eu botei um exemplo De escrita E um exemplo De busca Nesse exemplo O que eu estou fazendo Mesma coisa Que a gente tinha feito Eu preciso do Entity Manager Factory Ligado a Persistence Unit Com a Factory Eu crio o Entity Manager E aí eu posso usar O Entity Manager Nesse exemplo Eu vou salvar Um novo empregado Então eu criei Um empregado O novo empregado É o Estrobilobaldo Eu criei uma vaga Setei a vaga Dentro do empregado Lembra Eu tenho que ter Um objeto Aqui dentro Eu coloquei Essa vaga Que eu criei agora Bom Eu vou salvar Esse empregado Salvar o empregado Vai mudar o banco Tem que ter uma transação Comecei a transação Odeia um persiste E aí finalizei a transação Fechei o que eu tinha aberto Tanto o Entity Manager Quanto o Entity Manager Factory Nesse exemplo aqui Vai dar certo Porque Quando eu salvo O empregado Eu falei para ele Quando você fizer um persiste Do empregado Persiste também a vaga Então essa vaga De número 10 Que eu criei aqui Ela vai ser salva No banco também Para você Então aqui você está salvando Na verdade A vaga E o empregado E aí eu tentei mostrar O que ele fez Quando eu rodei esse programa Só que eu não fui feliz Na ideia Eu tinha que na verdade Ter copiado o SQL E colocado o SQL Aqui Bebesteira a minha Só que agora Para arrumar isso Vai dar um trabalho Danado Por enquanto Vai ficar assim mesmo Ele fez o que a gente imagina Ele inseriu a vaga Primeiro Por que? Ele precisa inserir a vaga Para conseguir o código da vaga Para conseguir Ele precisa inserir essa vaga Para pegar esse código do banco E usar esse código do banco Na hora que ele for salvar O empregado aqui Então é isso que ele fez Inseriu a vaga primeiro E aí sim inseriu o empregado Usando o código da vaga Lá dentro E se eu buscasse o empregado? Aqui nesse exemplo Eu estou buscando O empregado de código 1 Considerando que esse foi O primeiro empregado Que eu inseri E aí eu mostrei na tela O que ele fez? Ele selecionou todos os atributos De empregado E de vaga Já fazendo um Left outer join Com a vaga Então Ele automaticamente Já fez um join Entre as duas tabelas Para pegar os atributos Dos dois ligados E aí mostrou para mim Lá no material Que eu joguei para vocês Um deles É o resumo De relacionamentos Esse resumo De relacionamentos Ele é um resumo Desses três primeiros Conjuntos aqui de slide Que é justamente Toda a parte De relacionamento Entre as classes E no resumo Eu só coloco O final Que é o que vocês devem usar Então se você vier no resumo Um para um Direcional Tem o exemplo E tem o código Finalizado Que é o código Que vocês tem que usar Se fosse um relacionamento De um para um Só que bidirecional De novo O exemplo É horrível Você nunca faria um sistema Com uma classe marido E uma classe esposa Não faz sentido Só para forçar E a gente ver O relacionamento funcionando Um marido Tem uma esposa A esposa Tem um marido Aqui eu botei O bidirecional Com duas setas Diagrama de classe Geralmente Quando é bidirecional Não tem seta nenhuma Então cuidado Se você pegar Um diagrama de classe Que não tem seta Na ligação É porque Provavelmente É provavelmente não Porque é É bidirecional Nesse caso O marido Conhece o objeto Esposa A esposa Conhece o objeto Marido Como é que a gente Faz o mapeamento No caso aqui Eu peguei a classe marido Dentro do marido Tem que ter uma esposa Então está lá Private esposa Esposa Aí você lembra Mas o relacionamento Quando era de um para um Era só colocar A anotação One to one Aí você vai lá E coloca One to one Aí você lembra também Ah, mas aí Eu não quero que o nome Seja o nome padrão Eu quero que a Join column Receba o nome Código esposa E aí você faz Isso aqui do lado Na entidade marido Beleza E na esposa Ah, mas a esposa Também é um para um Dentro da esposa Tem um marido Ah, deve ser a mesma coisa Aí você vai lá E repete One to one Join column Eu quero que seja Código do marido E aí você acha Que está certinho E você roda No caso aqui Eu pedi Pro JPA gerar O que o JPA fez Fez essa belezura Aqui Criou a tabela marido Criou a tabela esposa Só que ele botou No marido O código da esposa Que é esse relacionamento Aqui E na esposa Colocou o código do marido Que é esse relacionamento Aqui É desse jeito Que a gente mapeia Um para um Não é assim Que a gente faz Não precisa ter Dois relacionamentos Para fazer a ligação Entre duas tabelas De um para um Aqui Isso aqui Não é o correto Não é assim Que a gente faria Mas é o que o JPA Espera Se você fizer O mapeamento Desse jeito Se você colocar One to one Nas duas Desse jeito É isso Que ele está esperando Então você Provavelmente Vai ter problemas E eu testei Não sei para que Que eu fiz isso Mas eu fui lá E criei Um marido Uma esposa Aqui eu setei Passei já o marido Para o construtor Da esposa Para ela já guardar O marido E aí no marido Eu setei a esposa Então eu já fiz A ligação Os objetos Não pode esquecer Isso moçada É já Vou orientar o objeto Aqui eu tenho Que ter as ligações Tem que ter Um objeto marido Aqui Tem que ter um objeto Esposo aqui É isso que estou Fazendo as ligações Aqui Aí eu salvei O marido E salvei a esposa O que ele fez Ele inseriu O marido Aí ele inseriu A esposa Já com o código Do marido Aí fez um update No marido Para setar O código da esposa Olha que bagunça Que ele fez E não importa a ordem Se você inverter Aqui Esposa e marido Aqui Vai fazer a mesma coisa Só vai mudar Com que tabela Ele começou Toda essa etapa Mandei buscar O marido E aí mostrei O marido E a esposa dele Fez o select De todos os atributos De marido E esposa Repetindo dos maridos Não sei por que Que ele fez isso E aí ele fez Um select Disso no marido Com dois Left outer joins Um no marido E outro com a esposa Cara Ele fez um select Que não tem nada a ver Mas por que? Porque está mapeado Errado Essa ligação Não faz sentido Então ele tenta fazer E aí ficou horroroso Outra maneira De fazer isso Seria evitando Que as duas tabelas Tivessem chaves estrangeiras Uma para a outra Que é o que a gente Vai fazer de verdade Para isso Nós podemos usar Um atributo MappedBy Da anotação De relacionamento Ele deve ser colocado No lado Que não é o dono Do relacionamento Então na verdade Aqui A gente escolhe Uma das classes Como sendo a dona Do relacionamento Ou a marido Ou a esposa Não tem importância Para a gente Aqui no caso Eu escolhi o marido Para ser o dono Do relacionamento Então está lá Na classe marido A esposa está aqui Um para um A coluna É código da esposa Então aqui É o que a gente Esperou O que a gente fez Na classe marido Não mudou O que muda É na esposa Na esposa Ainda é um relacionamento De um para um Com o marido Só que Eu já vou avisar O JPA Já foi mapeado No atributo Esposa Na classe marido Vamos entender Isso aqui Ainda é um relacionamento De uma esposa Para um marido Só que você avisa Já está mapeado Isso aqui Aonde está mapeado Isso? Olha Nesse atributo Esposa Dentro da classe marido Já está feito Esse mapeamento Um para um Com essa coluna Aqui Então eu estou avisando Ele Já foi mapeado Pelo atributo Esposa Dentro da classe marido É isso aqui Que a gente tem que fazer Por que? Você colocando Isso dessa forma Indica que dentro Da classe marido O atributo Esposa Mapeou o relacionamento É isso que ele Vai gerar para você Se você pedir Para ele criar O marido É o dono Do relacionamento Então no marido Ele pegou o código Da esposa E trouxe para cá Aí na esposa Na esposa Ele não fez nada Eu já falei Já foi mapeado Pelo marido Nesse atributo Chamado esposa Aqui É o nome do atributo Que eu ponho aqui dentro Está feito Com isso aqui A gente consegue Fazer o mapeamento De um para um Tanto do lado Do marido A gente consegue Achar a esposa E da esposa A gente consegue Achar o marido Via SQL E aí eu testei De novo Eu salvei A esposa Depois eu persisti O marido Ele inseriu A esposa Depois inseriu O marido Não tem problema Depois eu busquei Busco o marido De código 1 Mostra o marido Depois mostra A esposa do marido Primeiro ele fez Um select De todo mundo De marido Com esposa Fazendo um Left outer join Na esposa Ele teve que fazer A ligação Dessas duas Para conseguir Pegar todas as Informações Dos dois objetos E mostrar para mim Mas é bem Esse é o jeito Certo de fazer Depois eu inverti E se eu tivesse buscado A esposa Ao invés de buscar Do marido É a mesma coisa Só que ele vai fazer Primeiro numa tabela Depois na outra Coisa do tipo Vamos ver aí O relacionamento De um para muitos E de muitos Para um Começando com um Para muitos Unidirecional Então imagina Que uma pessoa Tem vários contatos Então uma pessoa Para vários contatos A pessoa conhece Os contatos dela Por isso que a seta Está naquela direção Ali Mas o contato Não conhece a pessoa Então o contato Ele está isolado Aqui A gente começa Pelo lado fácil É o contato Se o contato Não tem relacionamento Com ninguém Ele é uma entidade Simples Então é só você Fazer com que ele Seja uma entidade Válida Está pronto O contato O que muda É na pessoa Na pessoa Além dele ser Uma entidade Vai ter que ter Uma coleção De contatos Aqui No primeiro exemplo Que eu tinha feito Eu tinha colocado Um list de contato Recebendo um novo ArrayList Então eu tenho Uma lista de contatos Mais para frente A gente vai acabar Mudando isso E usando um set E um link De hash set Qual a diferença De list Para set Set é um conjunto O list É uma lista A lista Ela tem uma ordem Então ela tem A ordem de inserção Primeiro, segundo, terceiro Elementos A lista Ela permite Inserir elemento repetido Ela não tem controle Se está repetindo Ou não Isso Para o JPA Quando a gente faz Algumas consultas É um problema Principalmente quando a gente Junta tabelas Na hora de fazer Um join Coisa do tipo O list Não vai dar Muito certo Já o conjunto Set Do Java Ele não permite Elemento repetido E por padrão Ele não teria Ordem Ah, mas eu queria Que tivesse ordem É por isso que eu usei O link de hash set O link de hash set Ele mantém A ordem de inserção Mas ele não permite Elemento repetido Então é mais negócio Para a gente Internamente Na entidade Trabalhar com set E link de hash set Mas é aqui Que está o mapeamento Nessa coleção Não importa Se é uma lista Ou se é um set Eu vou colocar One to many Ou seja É uma pessoa Para muitos contatos É exatamente O que a gente tem aqui Uma pessoa Para muitos contatos E aí se você rodar Desse jeito Ele vai fazer Isso aqui Para você Um para muitos Ele criou Uma terceira tabela Nessa tabela Ele relacionou A tabela pessoa Com a tabela contato Aí eu não sei Se vocês lembram De banco de dados Mas normalmente A gente só tem Uma terceira tabela Quando o relacionamento É muitos Para muitos Mas aqui O JPA acabou Criando essa tabela Também Não é isso Que a gente Normalmente faria Então esse mapeamento Deve ter alguma coisa Faltando Não é simplesmente Vem aqui e jogar One to many E deixar que ele Faça o que quiser Porque ele vai Buscar essa tabela De ligação E provavelmente Não é isso Que você fez No banco de dados Eu até botei Acho que eu não botei Exemplo rodando não Beleza Como é que eu arrumo Isso então Olha Primeiro né Na verdade Eu não estou arrumando Vamos começar Se eu quisesse Mexer nessa tabela No nome dela E no nome das colunas Porque se você Olhar o nome das colunas Está muito doido Aqui ó Botou pessoa Código Contatos Código Que bagunça é essa Esse nome deve estar Errado também Eu devo ter pego O código Depois de ter mudado Esse nome Eu não sei se é Pessoa Contato Que ele chama O nome padrão Mas como é que eu mudaria Esses nomes Você pode Colocar aqui Um join table Qual é a tabela Que faz o join E aí você pode Definir o nome Da tabela Aqui eu chamei De pessoa Contato E você pode Dar o nome Para as colunas De join E de join Inverso Join é quando Vem de pessoa Para cá E o inverso É quando vem Do contato Para cá Então eu posso Vim na join column E falar que o nome Dela é código Pessoa E na inverso Join column Eu posso falar Que a join column O nome dela É código Contato Então eu estou mudando Esses nomes Que vão estar Aparecendo nessa Tabela aqui Aí sim ele vai gerar Com os nomes Que eu pedi Pessoa Contato Código Pessoa Código Do contato Fica mais fácil De entender Do que Essa loucura Aqui Mas ainda assim Não é isso Que a gente espera Quando o relacionamento É um para muitos Eu fiz o teste Eu não vou nem explicar Porque não é isso Que a gente usa Vamos passar direto Para isso Para arrumação Ao invés de usar Uma tabela Para fazer o mapeamento Nós também podemos Usar uma estratégia Com chave estrangeira E é o que a gente aprende Lá na tabela pessoa Quando eu faço O mapeamento Dos contatos Eu ponho One to many Tudo bem Mas aí eu falo Para ele Olha Eu quero que você Use uma coluna Para fazer o join E o nome Dessa coluna Eu quero que você Chame de código Pessoa Isso dentro Da tabela pessoa Aí sim Ele vai fazer o que? Ele vai pegar O código Da pessoa E vai trazer Para cá Para o contato Como código Como chave estrangeira Com o nome Que eu dei Eu chamei De código Pessoa Código Pessoa Isso é o que a gente Aprende em banco de dados Um para muitos Um para muitos Está feito o mapeamento Aqui para a gente E aí eu testei Eu criei uma pessoa Eu criei dois contatos Eu botei esses contatos Dentro da pessoa Lembra? Eu tenho que botar Os objetos contatos Dentro do objeto pessoa É isso que eu fiz aqui Botei os dois contatos Dentro da pessoa Vou fazer Persistir Persistir isso tudo Beleza Comecei a transação Porque vai mudar o banco Salvei a pessoa E daí salvei Os dois contatos Finalizei a transação Por que eu salvei A pessoa primeiro? Porque eu preciso Do código dela Para poder inserir Os dois contatos Depois Eu preciso do código Da pessoa Para inserir aqui Por isso que eu fiz Nessa ordem Como eu não coloquei Cascade Nem nada disso E eu tive que fazer Na mão Salvar todo mundo O que ele fez? Ele inseriu a pessoa Aí ele inseriu O primeiro contato E aí ele inseriu O segundo contato E aí por algum motivo Que até hoje Eu não descobri Se alguém algum dia Descobrir Quiser me explicar Eu agradeço Ele fez dois updates No contato Para colocar O código da pessoa Vai entender Isso aqui É como se ele tivesse Feito o seguinte Ele veio e inseriu A pessoa Beleza Só que aí ele veio E inseriu os dois contatos Nessa tabela Sem o código da pessoa Ele simplesmente salvou As duas aqui Aí ele voltou Na tabela contato E fez dois updates Para colocar O código da pessoa Naqueles dois Últimos contatos Que ele inseriu É isso que ele gerou Eu acho Eu tinha que fazer o teste Eu esqueci Se a gente tivesse mudado Contato E botado AntioMany Com Cascade Persiste Eu não precisava Ter salvado os contatos Aqui Eu podia ter salvo Só a pessoa direto E aí com o Cascade Ele salvaria os contatos Nesse exemplo Se eu tivesse feito isso Provavelmente Ele não tinha feito Desse jeito aqui Tá Mas aí tem que testar Mais para frente Se der tempo A gente pode até testar Isso aqui Mas o que a gente espera Que aconteça Quando a gente busca Essa pessoa Aqui ele vá na tabela Pessoa E buscasse Os dados dela Ah, mas a pessoa Já vai vir com Os contatos dela Não vai vir automático A gente vai ver Mais para frente Que tem um certo controle Do que o JPA Traz do banco Ou não Automaticamente Para a gente Nesse exemplo Quando é Um para muitos Ele não traz O lado do muitos Então quando eu Tivesse buscado Uma pessoa Ela não viria Com os contatos Já aqui dentro Para você Automático Ele não faz isso Para você E isso tem uma Boa razão A gente vai ver Daqui a pouco Depois que a gente Terminar os relacionamentos E se fosse Muitos para um Unidirecional Esse exemplo De novo É horrível Imagina que eu tenho Muitas tarefas Para um grupo A tarefa Sabe o grupo Mas o grupo Não conhece as tarefas Não faz sentido Só está desse jeito Para a gente entender Como é que faz O mapeamento Então muitas tarefas Para um grupo A tarefa Conhecendo o grupo Começa pelo lado fácil Como o grupo Não conhece a tarefa O grupo vai ser Uma entidade normal Então está lá O grupo É uma entidade Na tabela tal A chave é essa Acabou Não tem nada Específico aqui O que muda É na tarefa A tarefa Ela tem que ter Um grupo lá dentro A tarefa Tem um grupo Aqui E eu tenho que Mapear esse grupo Então eu vou lá E coloco Muitos para um Muitas tarefas Para um grupo Que é exatamente O que está aqui Muitas tarefas Para um grupo E aí eu já coloquei A coluna Que eu quero Que faça a ligação Das duas coisas Eu quero que você Chame de código grupo Então esse Manage one Indica muitos objetos Da classe atual Que é a tarefa Para um objeto Da outra classe Que é o grupo A coluna Que é gerada Na classe do muitos Por padrão Ela recebe O nome da classe Do um Seguido de um underline Com o nome Da chave primária Do um Então o nome padrão Teria sido Grupo código Ao invés de Código grupo O padrão Seria grupo código Eu não quero isso Por isso que eu coloquei O join column E aí eu defini O nome como sendo Código grupo Acho que faz mais sentido Desse jeito O que ele fez O que a gente espera Que ele faça Ele pegou a chave Do grupo Trouxe para dentro Da tarefa A tarefa Conhece os grupos Mas o grupo Diretamente Ele não consegue Achar as tarefas Esse é o mapeamento Que a gente normalmente faz E aí eu testei Eu criei um grupo E aí eu criei Duas tarefas Já passando O grupo Para as tarefas Via construtor Lembrando Tem que ter O objeto A orientação Do objeto Continua existindo Aqui Cada tarefa Tem que ter Um grupo Lá dentro Então eu já passei Esse grupo Aqui para dentro Das tarefas Vou salvar Começa a transação Mandei salvar O grupo Depois mandei salvar As duas tarefas Por que eu não fiz O cascade Podia ter feito Colocado um cascade Aqui direto E aí quando eu salvasse A tarefa Já salvava o grupo Ou coisa do tipo Aqui eu não fiz Então eu tive que salvar Um por um Salvei o grupo Salvei as duas tarefas Finalizei a transação Ele fez o que? Ele inseriu o grupo E aí ele foi lá E inseriu as duas tarefas Então Ele inseriu o grupo E aí ele foi lá E colocou as duas tarefas Já com o código do grupo De uma vez Por isso que eu coloquei Aquela interrogação No outro material Por que ele não fez isso No outro caso E aqui ele fez Eu não sei explicar Por que Não entendi O que ele fez No outro exemplo Lá ele fez o que? Ele salvou o grupo Aí ele salvou duas tarefas É como se ele tivesse feito isso Salvaram duas tarefas E aí ele fez Dois updates Para colocar o código Do grupo aqui E aqui ele não fez isso Aqui ele fez direto Não sei o que aconteceu lá Exemplo buscando Eu busquei uma tarefa Mostrei Busquei a outra E mostrei Aí ele fez dois selects Como eu fiz duas buscas E duas Jogar na tela aqui Ele fez duas vezes Pegando já os atributos De tarefa e de grupo Fazendo já um Left outer join Ele já fez a ligação Entre as duas Na hora de pegar as informações De uma vez De uma vez Para a gente Mas de novo Depois a gente vai ver Qual que é o comportamento Padrão dele Quando você busca alguém Que tem um Um relacionamento de um Para um Aqui no caso Quando eu busco a tarefa O que acontece com o grupo? Ele já busca o grupo automático Ou não? Ele busca Mas a gente vai ver isso depois E se for um para muito Só que bidirecional Exemplo O cliente Pode fazer vários pedidos O pedido é sempre De um cliente Só que o cliente Sabe dos pedidos dele E o pedido Sabe do cliente dele Como é que a gente Faz esse mapeamento? Aqui não tem um lado Mais fácil ou não Os dois tem mapeamentos Então Eu podia pensar Olha Para um A gente já viu Como é que é O relacionamento De um para muitos E muitos para um É só botar as anotações Então eu podia vir no cliente Falar Olha Está lá Uma coleção de pedidos Então um cliente Tem vários pedidos Um para muitos É um cliente Para muitos pedidos Aí do lado do pedido O pedido É muitos pedidos Para um cliente A gente já viu Essas duas anotações Aí você vai Coloca as duas E acha que está certo E aí você roda E ele faz isso aqui Cara Meu Deus Ele criou Pedido E criou o cliente Só que ele criou Também um cliente Pedido aqui E aí ele pegou A chave Do pedido Jogou aqui Pegou a chave Do cliente Jogou aqui E mais do que isso Ele ainda pegou O código do cliente E trouxe para cá Minha nossa Senhora O famoso Tosco Isso aqui está errado Cara Não faça Simplesmente Isso aqui Ah é um para muitos Muitos para um Não está feito Não Isso é o que ele espera Encontrar lá no seu banco E você nunca faria Esse mapeamento Desse jeito Isso aqui está errado Tá Qual que é o jeito certo Primeiro Você vai lá no pedido E avisa Olha É muitos pedidos Para um Cliente Ok Qual a coluna Que você quer que receba A chave do código Chave primária Do cliente Código cliente Beleza E do outro lado Se eu só fizer isso Eu continuo com o mesmo problema Eu só mudei o nome da coluna Que vai ser gerada Então ao invés de pegar Cliente código Vai chamar Código cliente Do lado do cliente Eu mudo também Então não é só isso aqui Eu tenho que ir lá no cliente E avisar Olha É um para muitos Só que Já foi mapeado Já está mapeado Lá no atributo Chamado cliente Dentro da classe pedido Lembrando Dentro da classe pedido Esse atributo Chamado cliente Já fez o mapeamento Então aqui Existe um mapeamento Desse tipo Só que já está pronto Não precisa fazer Daqui para lá É como se fosse isso Que eu estou fazendo aqui Mapeei aqui E aqui avisei Já está mapeado Não precisa fazer Agora sim Esse map de baia indica Quem dentro do pedido Mapeou o relacionamento No caso é o atributo cliente A ideia é que Sendo de um para muitos A tabela que vai receber a chave É a do lado do muitos No caso é o pedido A tabela cliente Não precisa guardar nada Relacionado aos pedidos Portanto a gente usa O map de baia Então O cliente não tem que guardar Nada dos pedidos Então a gente põe O map de baia Aí sim ele vai fazer Isso aqui Que é o que a gente espera Você tem um cliente Para vários pedidos Pega a chave do cliente E joga lá no pedido Está feito o mapeamento Esse é o jeito correto Esse é o jeito Que está lá naquele resumo Testei E de que maneira Eu criei lá um cliente Que é a Grosbilda Eu criei dois pedidos Já ligando o pedido Com o cliente Eu já passei o cliente Para o construtor Então o pedido Já está guardando O cliente Grosbilda Aqui dentro Quando eu crio lá Só que não é só isso Depois que eu fiz Essa ligação Do pedido com o cliente Eu preciso ligar O pedido no cliente Aqui também O cliente é o pedido Então eu fui lá no cliente E botei os dois pedidos Lá dentro Ou seja Eu botei dois pedidos Aqui dentro Do objeto Grosbilda Então aí eu fiz A ligação de todo mundo Aqui Comecei a transação E aí salvei O cliente E os dois pedidos Finalizei a transação Ele inseriu o cliente E aí foi lá E já inseriu Os dois pedidos No banco Ligando já Com o código Do cliente Que inseriu Anteriormente Aqui Que é o que a gente Espera que aconteça Se eu buscasse Um cliente E mostrasse Esse cliente Ele fez um select De todos os atributos De cliente E foi só isso Então Quando eu fiz A busca De um cliente Nessas tabelas aqui O que ele trouxe Para mim Dentro da classe Só código e nome Ele não busca Os pedidos Automaticamente Para a gente Então tenta Lembrar isso aqui A gente vai ver Depois É aquela parte Que eu falei Para vocês Dos relacionamentos Como é que ele faz O comportamento Padrão dele Está ligado lá Com o lazy loading Ele não traz Ele não traz Do lado Do muitos Automático Ah, mas e se eu Tivesse buscado O cliente Mostrado o cliente E aí Ido lá no cliente Pegado os pedidos Dele No caso aqui Eu peguei o primeiro Pedido O segundo pedido E aí eu mostrei O primeiro pedido O segundo pedido E os clientes Dos pedidos Nossa, eu mostrei Toda a informação Do relacionamento Aqui Nesse caso Como o Entity Manager Estava aberto ainda Ele fez o select De todos os atributos De cliente Depois ele fez Um select De todos os atributos De pedido Com aquele código De cliente Ele buscou Todas as informações Para a gente Mas isso porque O Entity Manager Está aberto Quando o Entity Manager Está aberto O que acontece Quando eu vim aqui No cliente E pedi os pedidos O JPA olhou e Opa Eu não tinha buscado Os pedidos Preciso buscar Os pedidos Aí ele fez O select Tá, então Só funcionou isso Porque o Entity Manager Estava aberto E se eu tivesse Invertido E se eu tivesse Buscado o cliente Fechado o Entity Manager E aí tentado Acessar os pedidos Do cliente Se você fizer Desse jeito Vai dar erro Vai dar A famosa Lazy Initialization Exception Isso aqui é o trauma De muita gente Que trabalha Que trabalha Com JPA Lazy Initialization Exception Sempre que você Vê esse nome Lembra Olha Eu tentei acessar Um atributo De uma entidade Que não tinha sido Buscado no banco Ainda No caso aqui Os pedidos Quando eu tentei Acessar pedidos Aqui Lazy Initialization Exception Porque o Entity Manager Estava fechado E ele não buscou Para mim Automático Nesse exemplo Aqui Não deu A exceção Porque o Entity Manager Ainda estava aberto E aí ele percebeu Que quando eu busquei Aqui Não tinha buscado No banco Ele foi lá E buscou No banco Para mim Mas a gente vai ver Isso com mais detalhe Quando a gente estiver vendo Essa parte de Lazy Loading Relacionamento De muitos Para muitos No exemplo aqui Muitos para muitos Só que unidirecional Então imagina que Um livro Tem vários autores O autor Pode ser o autor De vários livros Muitos para muitos Só que nesse exemplo O livro Sabe os autores dele Mas o autor Não sabe os livros dele Não faz muito sentido Mas é só para a gente Ver o relacionamento Funcionando E o mapeamento Como é que é feito Vamos lá Começa do lado fácil O lado fácil É o lado autor Se o autor Não sabe os livros Ele é uma entidade normal Então está lá O autor É uma entidade simples Não tem relacionamento Nenhum com o livro Aqui dentro Agora no livro Opa Aí eu tenho que mapear Um livro Tem que ter Vários autores Então está lá Livro Tem que ter uma coleção De autores Aqui dentro Aqui eu já usei O set E o link de hash set Essa coleção De autores Tem que ser mapeada Eu vou colocar Anotação Arroba Many to many Muitos livros Para muitos autores Esse é o relacionamento Se você colocar Desse jeito O que vai acontecer O nome padrão Da tabela De relacionamento É formado Pelo nome Das duas tabelas Separadas por um underline Muito bem Então esse é o nome Da tabela E as colunas De ligação Uma coluna Recebe o nome Da classe Separado do nome Da coluna Da chave Por um underline E a outra Recebe o nome Do atributo Do muitos Separado do nome Da coluna Da chave Separado por um underline Que bagunça Então many to many Joint table Você escolhe o nome Da tabela E aí você define O nome da coluna Que vai receber O código do livro É código livro E o inverso É quando vier Com o código do autor Eu quero que chame Código autor Se você colocar Dessa forma Aí sim Livro autor Código livro Vem pra cá Código do autor Vem pra cá E esse é o que a gente Costuma usar E aí eu testei De que maneira Eu criei Três autores E eu criei Três livros Tudo bem Do jeito que está Implementado O livro Opa Cadê o livro Tá aqui O livro Tem que conhecer Os autores Então eu tenho que Botar os autores Dentro de cada livro O que eu fiz Eu peguei o primeiro livro E coloquei Três autores Lá dentro O autor um Dois e três O segundo livro Só tem o autor um E o terceiro livro Tem dois autores Que é o autor dois E o autor três Então eu usei Esses autores E esses livros Ligando eles aqui O autor não conhece Os livros Tá É isso que a gente Implementou Por isso que não tem Ligação entre autor E livro Só de livro Pra autor O que ele fez? Eu fui salvar Isso tudo, né? Beleza Transação Salvei os três autores Salvei os três livros Fechei a transação O que aconteceu no banco? Ele inseriu Os três autores Depois ele inseriu Os três livros Então é como se ele Tivesse vindo Colocou os três livros Colocou os três autores Legal Agora ele tem que ligar As duas coisas Ele tem que mexer Nessa tabela aqui Então ele foi lá E inseriu seis tuplas No livro autor É livro autor? É autor livre? É livro autor Inseriu seis tuplas Naquela tabela Com os códigos Que ele tinha conseguido Quando ele inseriu As outras informações Então ele fez Três autores aqui Três livros aqui E aí seis Inserções Para ligar Um com o outro Seis por quê? Porque foram seis ligações De livro para autor As seis estão aqui É isso que ele fez E se eu buscasse? Por exemplo Eu vou lá e busco Os livros um, dois e três Eu só busquei o livro Ele fez um select De todos os atributos de livro Do primeiro, do segundo E do terceiro Porque eu fiz três buscas Só buscou o livro Então ó Quando eu fiz a busca do livro Ele não traz os autores para mim Não é automático Por isso que ele fez Só os selects De informação de livro Agora Se ao invés de só buscar Nesse exemplo aqui Eu só busquei Eu nem usei E se eu tivesse buscado E jogado na tela Aí quando você joga na tela Imagina que o meu toString Está mostrando os autores do livro No meu toString No livro Eu pedi para mostrar Os autores dele Então eu estou acessando Os autores Se você fizer dessa forma Com o Entity Manager aberto Ele vai buscar Todo mundo para você Então primeiro ele buscou Os dados do livro Aí ele viu que precisou Do autor Ele fez um select Fazendo já um inner join Com o autor Para trazer isso Do primeiro autor Então que é Essas duas primeiras linhas aqui Como eu repeti isso Mais duas vezes Ele fez mais duas vezes Pegou os dados do livro Aí ele viu que precisava Dos autores Fez um select Com o inner join Duas vezes aqui Três vezes Para pegar Todas as três livros aqui Ah e se eu tivesse Fechado o Entity Manager E aí tentado mostrar o livro Uau Leis, Initialization, Exception Por que? Eu estou tentando acessar Os autores dentro do livro Que não foi buscado automático E como o Entity Manager Está fechado Ele vai dar o erro Do Leis, Initialization, Exception E se for muitos para muitos Só que agora Bidirecional É o mesmo exemplo Livro e autor Só que agora O livro conhece os autores E o autor conhece os livros É o caso mais complexo possível Bom, vamos lá No livro A gente já viu Eu vou lá e falo Tem uma coleção De autores Muitos para muitos A tabela de join Eu quero que seja Essa tabela aqui Livro e autor Com essas duas colunas Só de ter feito isso aqui Ele já vai gerar Essa tabela Com as colunas das chaves Ligando o livro E o autor Então quando eu chego No autor Eu não posso repetir Essas informações todas Eu tenho que avisar Que é muitos para muitos Então está lá Muitos para muitos Para ligar o autor Com os livros Só que eu tenho que avisar Para ele Olha, já foi mapeado Lá no atributo Autores Na entidade livro Esse atributo Autores Já está cuidando Do mapeamento Todo aqui para mim Então já foi mapeado Por esse atributo Dentro do livro E aí eu fiz a ligação De autor Com os livros Aqui Está feito o mapeamento Correto aí Não muda as tabelas Continua sendo o mesmo caso Quando foi muitos para muitos Só que unidirecional Vai ter uma tabela Que vai ligar as duas coisas Eu já coloquei com os nomes Corretos aqui Então já saiu certinho E aí eu fui testar Criei três autores Criei três livros Legal Agora eu tenho que ligar Todo mundo Eu preciso colocar Os autores Nos livros Então está lá O primeiro livro Tem três autores O segundo Só tem um O terceiro Tem dois Só que eu também Tenho que ligar agora O autor com o livro Então eu fui lá No autor um O autor um tem dois livros Ele é dono do L1 E do L2 Está aqui O segundo autor Tem dois livros também Que é o L1 E o L3 Está aqui Está os dois lá Colocados no segundo autor E o autor três Tem dois livros Que é o L1 E o L3 Então eu liguei Livro com autor Autor com livro Não posso esquecer essa etapa Senão não consegue Não vai conseguir fazer Os relacionamentos funcionarem Na hora de persistir Por exemplo E aí eu mandei salvar Abri uma transação Joguei os três livros no banco Joguei os três autores no banco O que ele fez? O que a gente espera Ele inseriu três autores Inseriu três livros E aí inseriu seis tuplas Na tabela que faz a ligação Que são os seis relacionamentos Entre livro e autor Que a gente tem ali Mandei buscar Aqui de novo Eu mandei buscar o livro Se fosse só o find Ele não ia trazer os autores Isso não é automático Mas na sequência Eu pedi para mostrar o livro Depois Eu peguei os autores do livro E peguei o primeiro autor E mandei mostrar Então eu mandei mostrar O primeiro autor do livro um Aí eu fui E pedi para mostrar Os livros Do primeiro autor Do livro um Então eu quero ver Todos os livros Do primeiro autor Desse primeiro livro Usei todo mundo aqui Com o Entity Manager aberto Ele fez um monte de select Por que? Eu estou pedindo para mostrar Quando eu peço para mostrar E ele vê que os objetos Não estão lá dentro O Entity Manager vai lá E faz select Ele gera esses selects A gente pode até ver Isso acontecer Se a gente rodar passo a passo Você vê a saída Quando eu tento acessar Para mostrar Ele gera um select Para você lá na saída A gente até pode testar depois Mas isso só funcionou Porque o Entity Manager Estava aberto Se eu tivesse buscado o livro Fechado o Entity Manager E aí tentado fazer isso aqui Essas três linhas Lays, Initialization, Exception Vamos ver essa parte Do Lays Eager Loading Imagina se ao buscar Um cliente No meu sistema A JPA buscasse automaticamente Os seus pedidos Então imagina que eu busco O cliente João E o João já tinha feito Umas 15 compras na loja Se eu buscasse o João E já viesse as 15 compras Do João E aí para cada um desses pedidos Ele buscasse automaticamente Os itens dessas compras Todos eles E se cada item Já buscasse automaticamente O seu produto Vai pensando Eu busquei o João O João tem 15 pedidos Se cada pedido Tivesse 10 itens Já ia trazer 10 itens Para cada pedido E se cada item Está ligado a um produto Já vai carregar 10 produtos Para cada um dos 15 pedidos Do João Tudo isso De uma vez Para a memória Isso pensando Que eu busquei só o João Imagina se eu tivesse buscado Todos os clientes E para cada cliente Tivesse buscado Todos os pedidos E para cada pedido Todos os itens E para cada item Todos os produtos Imagina a quantidade De informação Que não vem para a memória Só com uma consulta simples E se o produto Soubesse os itens Em que ele foi usado E se os itens Soubessem Os pedidos E os pedidos Conhecessem os clientes Cara Você traz quase todo o banco Para a memória Com uma consulta Porque vira uma cascata Você busca um Um busca o outro O outro busca o um Nossa Você vai carregar tudo Para a memória Não pode ser desse jeito Não tem memória suficiente Imagina se o banco For grande Isso vai dar um monte de erro Vai dar pau isso aqui Então Não é desse jeito Que é feito Não é buscado automático Tá E mais que isso A gente tem controle Nesse comportamento Da JPA Definindo aí O tipo de carregamento Ou de inicialização Que você quer Nós temos dois tipos Nós temos a inicialização Tardia E a ansiosa A tardia É o lazy loading A ansiosa É o eager loading Lazy É porque os dados Devem ser trazidos Para o objeto Apenas quando eles Forem necessários Então quando é lazy Ele não traz A informação automática Para você Ele só vai fazer A consulta No banco de dados Se você acessar Esses dados Aí ele vai lá E busca Porque você precisou Isso só acontece Se o entity manager Estiver ativo Se não vai dar Aquela lazy Initialization Accept Na sua cabeça Já na eager Os dados Devem ser trazidos Para o objeto Imediatamente Então quando você Carrega E se a inicialização For do tipo eager Ele já busca Outra entidade Para você De uma vez Só que aí tem problema Também Porque pode ser Que esses dados Que ele já trouxe Para você automático Você nem use De repente você nem Queria essa informação Porque você não Precisa dela Mas ele foi lá E já buscou Aí é um desperdício Porque você está Fazendo uma consulta Às vezes Que não precisava Ter sido feita Qual que é o padrão Da JPA Esse é o padrão Se você não mexer Em nada Isso aqui é o que acontece Se o relacionamento É um para muitos Ou muitos Para muitos Ele usa lazy Então sempre que é Para muitos Ele não busca O lado do muitos Então sempre que você Tem uma entidade Ligada a muitas De outra Ele não traz O lado do muitos Agora Se for many to one E one to one Ou seja Sempre que é para um Não interessa Se é muitos para um Ou um para um Ele usa a estratégia eager Ou seja Ele já traz o um Para você Sem você pedir Ele já vai lá E já traz Esse é o comportamento Padrão Tá O padrão Pode acabar causando Problemas na sua aplicação Normalmente O que acontece É que o entity manager Está fechado E aí você está Tentando acessar Um atributo Que é marcado com lazy Mas a JPA Não pode trazer Essas informações E aí você vai ter Um lazy initialization Exception Outro problema Pode ser em termos De eficiência Tá Você pode precisar Alterar a consulta Ao banco de dados Para evitar Que a JPA Faça diversos acessos Para buscar Esses dados Porque Como O padrão aqui No caso Do para muitos É não trazer As informações Quando você Precisa dela Se o entity manager Está aberto Ele vai lá E busca Só que Essa busca Que ele faz Ele não Pensa se Isso é A maneira Mais eficiente De trazer Essas informações Então a gente Vai ver Depois no exemplo Que a gente Vai estar Implementando Ele vai gerar Uma série De selects Repetidos Quando ele podia Fazer com Um select Só Então você Perde em termos De eficiência Ao invés de Fazer uma busca Só Fazendo um join Por exemplo Já trazendo Todas as informações Para os objetos Ele busca Uma tabela só Aí depois Quando ele precisa Ele vai lá E faz um monte De select Separado Então o seu sistema Fica uma carroça Sendo que não Precisava Ser feito desse jeito Então o padrão Esse padrão Que ele faz A gente consegue mudar Usando esse atributo Fat Dos relacionamentos E aí você pode Definir o tipo Como eager Ou lazy Então aqui O carro O carro Ele tem um modelo Então aqui Ele é Muitos carros Para um modelo De carro Muitos para um Vamos lá O padrão Muitos para um Era já trazer O modelo Então quando eu Buscasse um carro No banco Ele já buscaria Esse modelo Do carro Para mim Sem eu nem pedir Não quero que isso Aconteça Porque de repente Eu nem estou precisando Do modelo do carro Eu só precisava De alguma outra coisa Por exemplo A placa do carro Mas aí Ele vai gerar E vai tentar buscar O modelo Para mim Automático Não quero isso Você vai lá No N2one E fala para ele Olha O FET Eu quero que fique Como tipo Lazy Não busca Para mim Automático O modelo Só se eu precisar Acessar o modelo Aí você vai lá E busca Para mim Então é isso Que a gente Costuma fazer Avisa para ele Que não é Para trazer As informações Aí aqui também Qual que é a ideia Escolhe um padrão Aí eu vou fazer Os meus sistemas Todos com Lazy No código Porque eu não quero Que ele faça Nada automático E aí quando eu precisar Eu vou lá E eu busco Porque aí eu sei Fazer do jeito Eficiente Então escolhe Uma ideia dessa E segue sempre Não comece a misturar Porque você se perde Depois no sistema Imagina que em algumas Entidades Você deixa o padrão Em outras Você muda o padrão Isso vai virar Uma bagunça Tá Então escolhe Ou deixa ele Seguir o padrão Em tudo Ou tira o padrão De tudo Porque aí Você vai conseguir Controlar melhor O que está acontecendo E as enumerações Como é que a gente faz Para mapear Enumerações No sistema Vamos só lembrar Qual que é a ideia Da enumeração A gente pode ter Enumeração em Java Como essa aqui Eu criei uma enum Eu chamei ela De categoria E eu já defini Várias categorias Aqui dentro Hatch compacto Hatch médio Blá 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 Assim por diante Por que que a gente Faz uma enumeração Não sei se vocês Lembram lá de C A linguagem C Também tem a enumeração É para a gente Não ficar inventando Códigos Porque eu podia Ter feito o meu sistema E pensado assim Olha Se a categoria For 1 É porque é Hatch compacto Se a categoria For 2 É porque é Hatch médio Se a categoria For x É porque é Minivan E aí você Usa esses códigos No seu programa Se a categoria For 7 É porque Eu sei que é tal coisa Eu faço assim E assim por diante O problema De ficar usando Esses códigos É que na hora Que você faz Você lembra O que que é Daqui uma semana Você já não sabe mais O que que é o código 3 O que que é o código 6 O que que é o código 7 Você não vai lembrar mais Agora Se você usa uma enumeração Você dá nome É como se esses nomes Tivessem um valor Por trás aqui É como se o Hatch compacto Valesse 1 O Hatch médio Valesse 2 Só que no meu código Eu não preciso usar 1 e 2 Eu posso usar a categoria Pô, daqui um ano Se você vier aqui E olhar esse código Você entende Se a categoria For minivan Vai Daqui um ano Você vier e olhar Se a categoria For 5 Putz O que que é o 5 mesmo Você vai ter que sair Buscando o que que é Então a enumeração Ela tem essa vantagem Para a gente Isso dá para fazer também No Java desse jeito aqui Só que vai mais do que isso No Java A enumeração Pode ter mais informações A gente pode ter atributo Dentro de enumeração A gente pode ter construtor A gente pode ter método Get 7 Aqui se você quiser O 7 eu não garanto Mas o get eu sei que dá A mesma A enumeração Categoria Só que agora Eu guardei aqui Olha Uma descrição Do tipo string Dentro da categoria Eu já criei um construtor Que recebe a descrição E guarda essa descrição Lá dentro E eu coloquei um método Get descrição Por que que tem esse Get descrição Porque no meu código Quando eu precisar Mostrar a categoria Eu não quero que apareça Sedan Underline Grande Tudo maiúsculo Eu quero que apareça Sedan Grande Desse jeito Quando eu for utilitário Comercial Eu não quero que apareça Utilitário Underline Comercial Tudo maiúsculo Eu quero que apareça Utilitário Comercial Tá Então a gente usa Esse esquema De que maneira Quando eu ponho aqui Hatch compacto E passo essa string Tem que imaginar É como se eu estivesse Chamando o construtor Aqui ó E passando essa string Para dentro da descrição Dessa categoria Então Se eu vier no Hatch compacto E chamar Get descrição Vai me devolver Essa string E eu fiz isso Para todas elas Então a enumeração Do Java Ela é um pouco mais Poderosa Vamos pensar assim Do que a enumeração Da linguagem C Com esse exemplo Então imagina que eu tenho Essa categoria De carros E eu quero usar Essa categoria Dentro de uma entidade Como é que eu faço O mapeamento Imagina que lá dentro Da classe Modelo carro O modelo carro É uma entidade Tá Então vai ficar Nessa tabela A chave é essa E assim por diante Só que o modelo do carro Tem uma categoria Bom Categoria É essa enumeração Aqui Como é que eu faço O mapeamento A gente usa O arroba Enumerated Estou avisando Para a JPA Que essa categoria Vem de uma enumeração Beleza Qual é o tipo Esse num type Aqui Como é que você quer Que o JPA Guarde essa categoria No modelo do carro Aqui eu botei Num type Ponto string Eu tenho dois Duas formas De fazer isso Ou eu uso String Ou eu uso Ordinal Tá Então Dentro do modelo Do carro Quando ele for salvar Essa categoria Se você colocar Num type Ponto string Ele usa o texto Da enumeração Lá na coluna Ele vai escrever RET compacto Lá na coluna Dentro do modelo Do carro Se você colocar Num type Ponto ordinal Ele vai pegar E vai guardar O número Da enumeração Dentro da coluna Do banco Ele vai botar 0, 1, 2, 3 Para você Normalmente Eu deixo Como string Porque quando eu Fizer um select Lá no meu banco Eu vejo Como texto RET compacto Eu vou ver Sedã grande Utilitário comercial É isso que vai estar Escrito lá dentro Se você botar Como ordinal Ele vai botar 0, 1, 2, 3 E aí você não sabe De novo O que é 0, 1, 2 e 3 Tá, então Esse tipo aqui É para quando ele For colocar um valor Nessa coluna Dessa tabela Ele botar o texto Da enumeração Outro exemplo Eu criei aqui Uma enumeração Para guardar o sexo Masculino Feminino Mesmo esquema Já tem uma descrição Já passou a descrição Direto Quando eu criei Os valores Do sexo Aqui Tem um get Descrição Se eu precisar Mostrar O valor Do sexo Vai sair Feminino Ou masculino Se eu chamar Esse método Como é que eu mapeio Tá lá Na classe pessoa Eu vou ter lá Private sexo Sexo Arroba enumerated E eu quero que salve Como string Ou seja Quando eu salvar A pessoa Lá na coluna Sexo Vai estar escrito Masculino Ou vai estar escrito Feminino E aí fica fácil Você ver Qual é o valor Ao invés de você ver Por exemplo 0 e 1 Não faz muito sentido Você vai ter que lembrar Quem que é o 0 Quem que é o 1 E o mapeamento Quando envolve Data e hora No JPA 2.2 Ele já veio Com suporte Para o Java 8 Aquela parte nova De tempo Que veio no Java 8 Por isso Não é preciso Fazer nada diferente Ao mapear Um atributo De data e hora Antigamente Tinha A gente tinha Que criar Uns conversores Para converter De um tipo Para outro A partir do JPA 2.2 Que a gente usa Eu posso usar direto A API do Java Nos meus atributos Aqui eu só botei Uma tabela Para você ver Qual é o tipo Do Java E como é que fica No banco de dados Quando ele gera Para você Então se você estiver Jogando local date Vai virar date Local time Vira time Um local date time Que seria a data E a hora Vira um time stamp Mas isso é feito Automático Então lá na minha Entidade Eu não preciso fazer nada Então no meu pedido Eu podia ter A data da compra E a hora da compra Local date Local time Aqui eu só coloquei A coluna Porque eu não quero Que fique desse jeito Eu quero que fique Data, underline, compra Hora, underline, compra Mas o restante Eu não preciso fazer nada Só de ter colocado isso Ele sabe Como é que ele pega Essa informação De data e de hora E converte Para os tipos corretos Tanto na hora Que ele grava Quanto na hora Que ele busca Já está pronto Para a gente E como é que a gente Faz o mapeamento Quando envolve herança Vamos dar uma olhada Vamos pegar um exemplo Eu tinha lá Uma classe pessoa Não sei se vocês Estão vendo ali Mas ela está Com itálico no texto Porque é uma classe Abstrata Eu nunca crio Pessoa Eu vou criar Na verdade Física e jurídica Que tem herança De pessoa Então como é que eu faço Esse mapeamento Existem três maneiras De fazer o mapeamento Envolvendo herança A gente tem aí O inheritance type Joined Single table E table per class Então são três técnicas De fazer o mapeamento Com herança O joined Os atributos específicos Das subclasses Ficam numa tabela Diferente dos atributos Da superclasse E um join Vai ser feito Automaticamente Então ele separa Vai ter tabela Para subclasse Vai ter tabela Para superclasse E depois ele faz um join Quando ele precisa Buscar os dados Para você Na single table Vai ter uma tabela só Para toda a hierarquia De herança Que é o padrão Se você não fala nada Esse é o que ele vai Tentar fazer Então ao invés de ter Uma tabela física Uma jurídica E uma pessoa Que seria o caso Do joined Ele faz uma tabela só Por exemplo Uma tabela pessoa E aí põe todos os dados De pessoa física E jurídica Na mesma tabela Esse é o single table E você pode ter Um table per class Aí ele vai ter Uma tabela Para cada classe De entidade concreta Ou seja Para cada classe Que não é abstrata No table per class Você teria uma tabela Física E uma tabela jurídica Mas você não tem Uma tabela pessoa Então é diferente Do joined No joined Você teria uma tabela pessoa Uma tabela física E uma tabela jurídica Single table Uma tabela só Table per class Só uma tabela física E só uma tabela jurídica A gente vai estar vendo Isso aqui No caso do mapeamento Usando single table Ou joined A gente precisa De uma forma De diferenciar Os objetos De cada dupla No banco de dados A gente vai ver o exemplo Daqui a pouco Vocês vão entender Então tem que ter alguém Para dizer O que que tem Naquela tabela O que que tem Naquele join É uma pessoa física É uma pessoa jurídica Tem que ter alguém Para dizer isso Isso é feito Usando uma anotação Que é essa Discriminator column E nessa Discriminator column Tem que ter lá Um atributo Discriminator type Tem três tipos De discriminadores Que a gente pode usar A gente pode ter Do tipo char O integer E o string Quando a gente usa char É porque ele vai guardar Um carácter Para diferenciar Os objetos Então imagina que Para diferenciar Entre a pessoa física E jurídica Ele podia guardar Quando fosse física Ele põe um f E quando for jurídica Ele põe um j Para diferenciar Um do outro Isso é se fosse um char Se eu tivesse usado Um integer Ele usa um número inteiro Então ele podia Quando for uma pessoa física Ele põe um Quando for uma pessoa jurídica Ele põe dois É essa a ideia Ou você pode usar O string E aí ele vai guardar Uma string Para diferenciar Os objetos Por exemplo Eu podia escrever física Quando for pessoa física E podia escrever jurídica Quando fosse uma pessoa jurídica E é o que eu prefiro Porque quando você faz Uma consulta É rápido você entender Qual é o tipo Daquele objeto Que você está lendo Vamos ver um exemplo Que acho que vai fazer Mais sentido Usando o single table Como é que a gente faz Para mapear a herança Olha eu vou lá Na classe pessoa Que é a super classe Ela é uma classe abstrata Ou seja Nunca crio objetos pessoa Ela é uma entidade Então está lá Entity A tabela é pessoa O código A chave primária É o código As colunas Você tem lá nome E endereço Por exemplo Ok Aí eu vou lá e falo Olha Tem herança Então Arroba Inheritance Qual a estratégia De herança Olha a estratégia Que eu quero que você use É o tipo Single table Ok Se é single table Eu preciso ter uma coluna Para fazer a diferenciação Entre os objetos Que estão nessa tabela Aqui eu vou definir Essa coluna O nome da coluna Eu quero que chame Tipo pessoa E o tipo Do discriminador O tipo Do diferenciador Eu quero que você use Uma string Então Essa coluna Vai guardar uma string Lembrando que Podia ser Um caracter Ou inteiro Também Aqui eu escolhi String Isso na classe pessoa Ok E na pessoa física E na pessoa jurídica O que eu tenho que fazer Olha Também é uma entidade Só que aí Como tem herança De pessoa Eu não precisava Nem ter colocado Implemento serializable Aqui Já vem por herança De pessoa Esse implemento serializable Aqui a pessoa física Eu não preciso botar Código também Porque O código Vem de herança De pessoa O código Já foi definido Aqui Já é a chave primária Já está aqui Para mim Na pessoa física E já está aqui Na pessoa jurídica Só que Quando eu for salvar Essas informações Lembra que É single table Quando eu salvar Uma pessoa física Ou salvar Uma pessoa jurídica Não importa Vai tudo para a tabela pessoa Mas aí Como é que ele sabe Se que está na tabela pessoa É uma pessoa física Ou uma pessoa jurídica É para isso que tem Essa coluna Essa coluna Na tabela pessoa É que vai me dizer Se aquela tupla É de uma pessoa física Ou de uma pessoa jurídica É do tipo string Quando eu estiver salvando Um objeto Da classe física Escreve Nesse valor De diferenciação lá A string física E quando eu estiver Salvando um objeto Jurídica Escreve o valor jurídica Para mim Então é isso Que vai acontecer No final Vai ter uma tabela Só pessoa Lá dentro Você tem os atributos De pessoa Que é código Nome E endereço Mais os atributos De pessoa física Que é no caso CPF Mais o atributo Da pessoa jurídica Que é o CNPJ Tudo na mesma tabela Ah, mas aí Quando eu for fazer Uma leitura Dessa tabela Como é que eu sei Se o objeto Que eu estou lendo De código 5 É uma pessoa física Ou uma pessoa jurídica É aí que entra Essa coluna Tipo pessoa Que a gente definiu aqui Esse tipo pessoa É que vai guardar Ou física Ou jurídica Lá dentro E aí ele sabe A partir desse valor Se o objeto Que ele acabou de ler É para retornar Uma pessoa física Ou se é para retornar Uma pessoa jurídica Então eu preciso Ter essa coluna Para fazer Essa diferenciação Entre pessoa física E pessoa jurídica Dentro dessa tabela Que é única Para toda a herança Fiz um exemplo Eu criei uma pessoa física E criei uma pessoa jurídica Comecei uma transação Salvei a pessoa física Salvei a pessoa jurídica Persisti as duas Terminei a transação Ele foi lá E fez o que? Ele inseriu A pessoa física Colocando Essa string física Como tipo da pessoa Então ele foi Nessa tabela E escreveu Uma string aqui dentro Com física Escrito lá Quando eu inseri A pessoa jurídica Ele inseriu A pessoa jurídica E colocou Essa string jurídica Lá no tipo da pessoa Então ele sabe Que numa dupla É uma pessoa física E na outra É uma pessoa jurídica Justamente porque O valor dessa coluna Está guardando isso Para mim E o próprio JPA Faz isso Você não tem que se preocupar Com isso aqui no código Eu nem falei nada Eu só mandei salvar Olha, salva a pessoa física Salva a pessoa jurídica Ele sabe Pegar isso E colocar a string Correta naquela coluna Na continuação Eu fiz uma busca Agora Eu mandei buscar A pessoa física Depois mandei buscar A pessoa jurídica Como é uma única tabela Ele fez um select De todos os atributos Da pessoa física Na tabela pessoa Já usando aquele código No caso 1 Ou 2 Aqui E ele já faz E o tipo da pessoa Igual a física Ele já põe Essa condição No select Ele sabe Que eu estou buscando Uma pessoa física Então ele sabe Que lá no tipo da pessoa Tem que estar com física Ele já montou isso Para mim Quando eu busquei A pessoa jurídica Aqui Ele já fez um select Na tabela pessoa E já botou Como condição Também Que o tipo da pessoa Seja jurídica Então o próprio JPA Faz essa conversão Eu não preciso me preocupar Com aquela coluna Ele sabe se virar Pegar a string Que está lá dentro E devolver o objeto Correto Sem eu precisar Me preocupar com isso E se eu tivesse usado Como estratégia A join it Mesma coisa Está lá Classe abstrata Pessoa É uma entidade normal A tabela é pessoa O código aqui É a chave primária Da pessoa Tem herança A estratégia Agora eu estou usando Como tipo Join it Join it Eu também preciso Ter uma coluna Para me dizer Se a pessoa Que eu estou lendo É física Ou jurídica Mas é diferente Quando a gente usa O join it Ele vai criar Na verdade Três tabelas Uma tabela Para pessoa Uma tabela Para física Ele vai ter Uma tabela Para física E ele vai ter Uma tabela Para jurídica Inclusive eu mudei o nome Eu chamei de pessoa Física E pessoa jurídica A minha classe É física E jurídica Com herança De pessoa Ok Então vai ter Uma tabela Pessoa Uma tabela Pessoa física E uma tabela Pessoa jurídica Mas eu preciso Ter uma coluna Na tabela Pessoa Para dizer Se a pessoa É física Ou jurídica E eu escolhi Como tipo De novo Guardar uma string Não é um char Nem um número É uma string E aí na hora Que eu criar A tabela A classe física Eu preciso falar Qual é o valor Que eu vou escrever Naquela coluna No caso aqui Vai ser a string física E aí nessa jurídica Vai ser a string jurídica Por que eu estou fazendo isso? Porque quando ele gera As tabelas Ou ele busca Essas tabelas Ele vai esperar Isso aqui Ele espera Que tenha Uma tabela Pessoa Ele espera Que tenha uma pessoa física E uma pessoa jurídica Só que aí Você vai lá no sistema E fala para ele O JPA Busca para mim A pessoa de código 5 Legal Código 5 Código está aqui Ele vai saber Que nessa tabela É essa tupla Tá, mas e aí Ele tem que fazer Um join Com a tabela Pessoa física Ou ele tem que fazer Um join Com a tabela Pessoa jurídica Para buscar Essa pessoa Não tem como ele saber A não ser que você fale Para ele Olha A pessoa que tem Esse código 5 É uma pessoa Do tipo Física Então vai ter uma string Aqui dizendo para ele Que é física Aí ele sabe Que tem que fazer o join Com pessoa física Essa coluna Se estiver guardando Jurídica Aí ele sabe Que na hora de fazer o join Ele tem que fazer o join Com essa tabela aqui Então eu preciso Ter essa coluna Justamente para explicar Para ele Se ele tem que fazer Um join Com essa tabela Ou com essa tabela Ele não pode fazer As duas coisas Ao mesmo tempo Ele não tem como Adivinhar Se aquela pessoa É uma pessoa física Ou se é uma pessoa jurídica Então o tipo É justamente para isso Aí eu fiz um exemplo Criei lá duas pessoas Uma física E uma jurídica Comecei a transação Pedi para salvar as duas Quando eu pedi Para salvar a física Ele foi lá E fez o insert Dos dados da pessoa Colocando física Naquela coluna Depois ele foi lá E inseriu os dados Da pessoa física Na pessoa física Junto com o código Da pessoa física Que foi inserida Então é como se fosse assim Quando eu salvei A Grosbilda Ele primeiro salvou Os dados em pessoa Na tabela pessoa Porque aí ele pegou Esse código E aí ele foi E salvou os dados Na pessoa física Para pegar e guardar Esse código Como chave estrangeira Aqui Quando eu salvei A pessoa jurídica Mesma coisa Ele foi lá E salvou os dados Em pessoa Escrevendo jurídica Aqui Esqueci de falar Quando ele salvou A pessoa física Ele escreveu física Quando ele salvou A pessoa jurídica Ele escreveu jurídica E aí ele foi E escreveu Os dados específicos Da pessoa jurídica Aqui Já pegando a chave E fazendo a ligação No exemplo Também eu busquei E se eu buscar Uma pessoa física O que ele faz? Ele fez um select De atributos Da tabela pessoa Já com tabela Pessoa física Fazendo um inner join Ele já fez automático Direto na tabela Correta Quando eu busquei Aqui a tabela Pessoa É um objeto Da física Ele já sabe É para pegar E juntar Com essas duas Tabelas aqui Mesma coisa Se eu buscar A pessoa jurídica Ele sabe Que é para buscar Daqui Porque lá em cima Vai dizer para ele Qual é o valor Ele precisa Ele precisa E aí a última estratégia Que é um table Per class No caso aqui O que vai mudar? Eu continuo tendo A minha classe pessoa Do tipo abstrato É a minha super classe Só que aqui agora Na herança Eu vou falar para ele Olha A herança A estratégia É o table Per class Não sei nem por que Eu botei esse table Aqui Por que? Não vai ter uma tabela Pessoa A estratégia Aqui é um table Per class No caso Table per class É por classe Que não seja abstrata No caso É só a física E a jurídica A pessoa Não vai ter uma tabela Não vai existir Só que para usar Essa estratégia De table Per class Eu preciso usar Como estratégia Da chave primária Generation type Ponto alto Não posso especificar Identidade Ou sequência Eu tenho que deixar O banco A escolher Isso eu faço Na tabela pessoa Na tabela física Tem herança de pessoa E aí eu falo Olha A tabela vai chamar A pessoa física Essa tabela vai chamar A pessoa jurídica Não preciso da chave Porque já veio De herança daqui O que acontece Ele cria para mim As duas tabelas Pessoa física E pessoa jurídica As duas tabelas aqui Só que aí ele faz o seguinte Ele pega os atributos Da super classe Que é o código Nome E o endereço E põe nas duas tabelas Código Nome Endereço Código Nome Endereço Porque a pessoa física Tem que ter os dados Da pessoa junto A pessoa jurídica Tem que ter os dados Da pessoa Como não existe Uma tabela Pessoa Para guardar Essas informações Vem para dentro Dessas tabelas aqui Junto com Um atributo específico CPF E CNPJ Aí vem um problema Quando eu vou lá No banco E salvo A primeira pessoa Imagina que essa Primeira pessoa É uma pessoa física O código dela Eu espero que seja 1 Certo? Então ele vai lá E põe Como código 1 Se na sequência Eu vou lá E salvo Uma pessoa jurídica Bom, é a segunda Pessoa que eu estou salvando Deveria ficar sendo Uma pessoa Com código 2 Só que como está Numa tabela Diferente Ele não vai olhar Se esse cara Já está com 1 Para ele é como Se fosse uma coluna nova Então se eu deixasse Um esquema automático Com uma identidade Essa pessoa jurídica Também seria Código 1 Porque é a primeira Tupla que eu estou Inserindo nessa Tabela aqui E aí você ia acabar Com duas pessoas Com código 1 Isso não pode acontecer É por isso que a gente Define aqui O tipo como alto Por quê? O que ele faz Na verdade? Ele cria uma terceira Não é nenhuma tabela Ele cria uma sequência Na verdade ele usou Uma tabela Ele chamou de Hibernate Sequence É uma tabela assim Não é uma sequência Do banco Ele cria essa tabela E ele guarda aqui Uma coluna chamada NextVal Como assim NextVal? Essa coluna guarda Qual é o próximo Valor de chave Que essas tabelas Devem usar Então imagina assim Eu comecei O sistema agora Não tem ninguém no banco Esse NextVal Está guardando 1 aqui Quando eu vou lá E peço Insere para mim Uma pessoa física O que o sistema O que o JPA faz? Ele vem nessa tabela Pega o NextVal Que vale 1 Incrementa ele Para 2 Então ele já guarda Que aqui agora Vai ficar sendo 2 Pega esse valor 1 Valor 1 Que ele leu Usa como código Da pessoa física Aqui E salva a pessoa física Na sequência Eu vou lá E salvo Uma pessoa jurídica O que ele faz? Ele vem nessa sequência Pega o valor 2 Que está aqui Guarda Incrementa aqui Para 3 E aí ele pega Esse valor 2 E ele usa Como código Quando ele insere A pessoa jurídica E aí ele salva Os dados Da pessoa jurídica Essa é a segunda pessoa Quando eu inserir A próxima pessoa Não importa se ela é Física ou jurídica O valor já está esperando Aqui com 3 Ele vai ler esse 3 Incrementa para 4 E usa esse 3 Em uma das duas tabelas E aí nunca vai acontecer De você ter Uma pessoa física E uma pessoa jurídica Com o mesmo código Porque esse código Está vindo Desse nextval Dessa tabela aqui Então ele precisa Disso para controlar O código E não deixar Que o código repita Vai ficar guardado Nessa sequência aqui E aí o exemplo Mesma coisa Eu criei uma pessoa física Uma pessoa jurídica Salvei a pessoa física O que ele fez? Ele foi lá E selecionou O próximo valor Da sequência Atualizou O próximo valor Da sequência Então ele leu 1 Escreveu 2 Aí ele selecionou O próximo valor Da sequência Porque na sequência Eu escrevi uma pessoa jurídica Ele leu 2 E incrementou para 3 Agora que ele tem O valor 1 E o valor 2 Salvo Ele foi lá Inserir os dados Da pessoa física Na tabela pessoa física Com esse valor 1 Depois ele foi lá Inserir os dados Da pessoa jurídica Na tabela pessoa jurídica Com o valor 2 Lembrando que o valor Ficou já incrementado Para 3 Se eu inserisse Uma outra pessoa O próximo valor Que ele busca Seria o valor 3 Incrementado para 4 Mesma ideia Na hora de buscar Eu fui lá Busquei uma pessoa física Depois busquei uma pessoa jurídica Ele fez um select De todos os atributos Da tabela pessoa física Depois ele fez um select De todos os atributos Da tabela pessoa jurídica Não sei se você vê Mas é mais eficiente Ele não precisa fazer join Quando ele busca Uma pessoa física Ele foi direto Numa tabela só Normalmente O aluno termina Com aquela dúvida E aí Qual que eu uso Professor? E aí a minha resposta Derruba os alunos Depende Do que você está fazendo Não tem uma resposta Perfeita Para todos os casos Depende do que você vai fazer Depende do sistema Que você está fazendo Nesse nosso caso Nós temos A pessoa A pessoa física E jurídica Vamos olhar lá As tabelas Vamos olhar só Essa tabela aqui Tudo bem A pessoa física Tem código Nome Endereço São só 3 atributos A pessoa jurídica E a física Só tem um atributo Cada uma Então Se você está usando Single table Como só tem um atributo Para cada classe Da herança Não tem problema Ficar Por exemplo Quando eu salvo Uma pessoa física Aqui O CNPJ Fica nulo Mas é só Um campo nulo Quando eu salvo Uma pessoa jurídica O CPF Fica nulo Mas é só Um campo nulo Agora Se a minha pessoa Física Tivesse 15 atributos E a minha pessoa Jurídica Tivesse 15 atributos Você concorda comigo Que vai ficar esquisito Você vai estar salvando Os dados da pessoa Mais 15 atributos Da pessoa física E mais 15 atributos Nulos Da pessoa jurídica Quando fosse Uma pessoa jurídica Vai ter os 15 atributos Da jurídica E 15 atributos Nulos Da pessoa física Começa a ficar Assim um desperdício De espaço Se bem que hoje em dia Espaço também A gente nem considera mais Hoje em dia Espaço tem de sobra Mas é Há um desperdício aqui Quando a gente usa Uma tabela só Se tiver muitos atributos Nas classes Que tem herança De pessoa Quando eu uso O joined Não tem esse desperdício Por que? Olha Porque os dados Da pessoa Estão aqui Se for uma pessoa Física Só usa essa tabela Não usa de cá Se for uma pessoa Jurídica Vai ter Só os dados Da jurídica Não vai usar Os dados da física Então nunca vai estar Acontecendo um caso E você ter um monte De atributo Recebendo nulo Isso não acontece aqui Então não tem desperdício De espaço Mas tem um problema Que é o caso De ter que fazer o join Você tem que fazer um join Para conseguir todas as informações Para conseguir uma pessoa física Você tem que fazer o join Dessas duas Pessoa jurídica O join dessas duas Então não tem desperdício De espaço Mas tem um problema De desempenho Porque o join Ele é mais Demorado Do que simplesmente Vim numa tabela E buscar tudo De uma vez Ah E no último caso Aí no último caso Quando é Table per class O que acontece Também não tem O desperdício Quando a subclasse Tem um monte De atributo Porque fica separado Quando for uma pessoa física Vai estar aqui Mas quando for uma pessoa jurídica Vai estar aqui Não tem o desperdício De espaço Não tem o problema Do join Porque quando você busca Uma pessoa física Ele já vai direto Nessa tabela Quando você busca Uma pessoa jurídica Vai direto nessa tabela Ah, então é perfeito Professor Não Porque se a sua Pessoa física Não Se a sua pessoa Que é a superclasse Tivesse lá Uns 30 atributos Você vai ter 30 atributos Dele aqui E você vai ter Os 30 atributos Dele aqui Tá, então Está repetindo Um monte de informação Nas duas tabelas De repente Você parava Mas isso é Bobagem Está repetindo Esse monte de atributos De repente Se tivesse uma tabela Específica Para isso Era mais negócio Ou coisa do tipo Então não tem Quando você começa A repetir Se você faz uma mudança Na pessoa Você vai ter que lembrar Que tem que mudar Em todas as pessoas Todas as tabelas Que tem herança De pessoa Então tem Os seus problemas Também Então não existe Um caso perfeito Depende Depende Do que você Está fazendo Na hora O que eu recomendo Normalmente as empresas Tem um DBA Tem alguém Que manja Para caramba De banco Conversa com o cara O que é mais Vantajoso Depende do sistema Depende das tabelas Que você está fazendo As informações Que você vai guardar Depende das consultas Principais Que você vai estar fazendo De repente Você vai ter Muitas consultas Com uma estratégia Melhor do que a outra Tem que conversar Com alguém aí Que manja mais de banco Ou correr atrás E aprender essa parte Para você tomar Essa decisão Com mais cuidado O que eu costumo Fazer aqui Nas nossas práticas É usar o single table É uma tabela só Tasca tudo lá dentro Não tem que fazer join Não tem que se preocupar Vai estar sempre Na mesma tabela Só que tem aquele problema De desperdício Quando é um tipo E não é do outro Mas para a gente aqui Não tem problema não Vai servir Mas lembra que depende Da situação Vamos lá